Não vai embora Se eu pudesse, se eu tivesse o poder Eu parava o tempo e não deixava amanhecer Mataria o desejo que meu coração sente Estaria contigo, eternamente Não vai embora Fique aqui comigo A noite está fria, a casa vazia Terás o abrigo Esta noite eu quiser Meu desejo matar Enlaçado em teus braços Beijando teus lábios Dormir e sonhar Se eu pudesse, se eu tivesse o poder Eu parava o tempo e não deixava amanhecer Mataria o desejo que meu coração sente Estaria contigo, eternamente Legenda por Sônia Ruberti